Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, sou de manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar aqui com mais um vídeo de Cyberpunk 2077 e vamos fazer a nossa primeira build, tá? Depois de, ó, apertar o J aqui, tá? Depois de, eu não fiz nenhuma missão primária e não fiz nenhuma missão secundária, tá? Já estou no que eu queria, 20 de credibilidade e estamos com nível 9, tá? Então com isso já podemos montar a nossa build, deixa eu apertar o QE, já consegui juntar 91 mil, tá? E agora a gente vai fazer o que? Vamos fazer uma buildzinha pra usar nossos punhos, a gente é nômade, vida louca, então a gente vai o que? Ficar invisível e usar nossos punhos pra dar porrada nos inimigos, beleza? Seguinte, vamos lá mostrar pra vocês onde eu estou aqui, tá? Eu estou no primeiro mapa, tá? Da cidade, não avancei nada, né? Porque não fizemos nenhuma missão, tá? Fizemos todas as missõezinhas que tinham pra cá, sabe? De alerta de policiais, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Essas missões, não tem mais nenhuma, de crime, tá vendo esse de crime? Assalto em progresso Fiz todas, tá? Que era possível fazer, então consegui chegar aqui na missãozinha, tá? E já está com o meu dinheiro Seguinte, deixa eu pôr mais pra cá aqui, ó, pra gente visitar A gente vai visitar aqui, ó, um medicânico, tá? Aonde eu estou? Estou em Watson, né? Na cidade de Watson ainda, tá? E não sai de lá, e a gente vai visitar aqui um medicânico, tá? Acho que é o segundo, tá? Tem isso aqui, que é o nosso amigo Vic, né? E vamos visitar isso aqui, ó Tá bem aqui na ponte, quer ver? Deixa eu ver se tem algum endereço pra gente Ó, eu estou aqui no mercado de Kabuki, Kabuki, tá? Deixa eu dar um zoomzinho pra vocês aqui, tá? Estamos aqui no mercado de Kabuki, beleza? Bem nessa parte central aqui, ó, show? Então temos aqui até um ponto de teleporte, tá? Você viaja rápida, você aperta o botão aqui Chega perto desse aqui e você viaja, tá? Então eu estou aqui, ó, meio no mercadinho de Kabuki, show? E vamos montar aqui o nosso set, tá? Estou ali, aparei meu carro aqui, ó, minha lambretinha ali E vamos lá ver como vai custar nossas alterações É, rapaz, agora a gente vai fazer outra conversa, outra build, hein? Hum, a primeira build que vai funcionar pra nós que estamos aqui, ó, no nosso... Ah, antes não vai nada, né? Deixa eu apertar o P aqui, tá? Eu estou aqui, ó, com 10 do corpo e vou até aumentar aqui, ó, tem mais um pontinho que eu peguei aqui Eu vou fazer o quê? Apertar o F, ok? Então já está aqui em 9, habilidade técnica Tenho 3 pontos aqui, vantagem, não vou usar ainda por enquanto, tá? Por enquanto deixar assim quieto E vamos falar com o nosso amigo aqui E aí? E beleza? Ele está procurando uns itens cibernéticos novos aí pra deixar meu bicho mais high-tech, tá? É o seguinte, agora vamos fazer uma alteraçãozinha aqui, né? Nossos braços, tá? Ó, itens disponíveis, tá? Vamos lá E eu vou querer fazer o seguinte Eu vou usar aqui o braço de gorila, tá? Beleza? 400 de DPS, é muito, hein? Cliquei aqui, confirmar? É, 12 mil Eita, rapaz, já foi o braço de gorila Eu quero agora as minhas pernas, tá? Vamos ter aqui, ó, tem dois tipos, tá, gente? Pressione enquanto estiver no ar Pra realizar um salto, um salto duplo Ou É, para carregar o salto Barra de espaço Barra de espaço Vou usar esse aqui, um é 30 mil Dois são 30, né? E vou nesse daqui, ó Ó, segura o barra de espaço Para carregar a força de dar um salto E solte para salvar Vamos lá Vou pegar esse aqui também, tá? Vou querer mexer na minha pele Olha que legal aqui, ó Na minha pele aqui, gente, ó A gente tem um aqui, ó Que vai deixar o que, ó Mais 150 de armadura Vou pegar esse aqui também Aham E tem um outro Que vai deixar a gente aqui, ó Que interessante isso aqui, ó Olha lá Conceda invisibilidade por 15 segundos Demora um minutinho para poder carregar Vou usar também Confirmei Certo? Prontinho aqui, ó Agora a gente já tem tudo isso aqui bonitinho, tá? Agora aqui na invisibilidade Deixa eu ver uma coisinha aqui Tá aqui, ó Vamos lá fazer Gastamos tudo, né? Já foi tudo dinheirinho aí Ainda sobrou uma graninha Deixa eu ver quanto sobrou dinheiro aqui ainda Sobrou 28 mil Já dá para pagar o viki lá Tá? Olha lá Vou apertar o 4 aqui Tá? Aqui meus punhos, rapaz, ó Eita, rapaz Porrada Se eu apertar o meio do mouse Eu fico invisível Por 15 segundos É isso que a gente vai usar, tá? E se eu apertar o mouse e soltar Ou barra de espaço e soltar Ó Pula agora Viu? Ó Agora tem um pulo Onde eu posso estar Investigando outros lugares Se não tinha acesso, né? Agora eu posso Fazer isso, ó Vim cá e pular, ó Pum Ó Olha lá Retilhado Vou pular retilhado Olha Beleza? Opa, ó Mas eu não conseguia pular agora Já posso Quase, hein? Deixa eu pular aqui nesse aqui Eita, rapaz Eu fecho Ficava Ó Ó Com licença Deixa eu soltar aqui No edifício Ó Tá vendo? Então a gente vai ter Um acesso Mais rápido a alguns lugares Então eu vou correr aqui E Vamos lá Agora vai Pulei Aí Ó lá Vamos de novo Tá? E com isso você vai conseguir Investigar outros lugares Achar alguns outros índices Escondidos, tá? Então essa aqui Nossa, essa é a nossa habita A gente vai usar aqui até Tá? Agora a gente vai começar A fazer as missões Aí, rapaz Ó Eita, rapaz Ó Aí, clima, né? Um minutinho passou Posso ficar invisível de novo Ó Ficou invisível Pera aí Não deu minutos, né? Ainda não deu Não deu Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar meus braços de gorila Pra tá Nocauteando os inimigos Vamos achar uma missãozinha aqui? Vamos ver se tem algum crime aqui Ah Tem pra cá, né? Meu assalto Não tem nenhum Nada perto Deixa eu ver se Vamos de carro lá Vamos pegar um Vamos pegar um carro Uma caranga aqui Vamos pegar o meu carro aqui de volta A gente vai Vou te mostrar pra vocês Como a gente vai fazer aqui Vamos lá Vou marcar aqui, né? Nossa, tá longe já O negocinho, hein? Será que posso ir lá já? Acho que posso, hein? Vamos lá Vamos pegar o meu caranga E vamos dar uma vortinha aí Não é o meu carro Eu roubei esse carro aqui, né? Com licença Pera aí que eu tô Tô todo torto Vamos lá Esse carro do carro é mais bonito do meu, hein? Vamos lá Não tá muito longe aqui, não Dá pra Vamos achar o caminho E a gente vai Vou mostrar pra vocês aqui E o legal vai ser Sabe o quê? Eu consegui ter acesso A pontos que eu não tinha acesso anteriormente, hein? Eita Caramba Eita Que presente Eita Rafa, com licença aí Seu guarda Não foi nada, hein? Seis bifos São arranhão, né? A polícia tá ali Com licença Vou na manhinha Defendo a manhinha Que tal Como quem não quer nada Vamos lá Vou dar uma curvinha aqui Opa Olha o carro aí grande, hein? O resumo é Isso é rapidinho Chega lá Vamos chegar lá pra ver Rapaz, aí você pode estar andando aqui, ó Investigando a cidade Vê que tem interessante aí também Agora eu tô sentindo, né? Que o bichinho vai começar Agora E vou usar isso daqui Pra invadir uma torre aqui, rapaz Você vai ver que Tá com o peixinho já Aí vocês vão ver como vai funcionar aqui Nosso Rapaz, legal, né? Essa imagem, né? Eu também Agora, né? Depois de um bom tempo O jogo Deixa eu botar caminho aqui Deixa eu botar caminho Que eu vou Vamos lá Tá tendo crime ali, né? Vou botar aqui o braço Um bocadinho E na manhinha aqui E tal Olha lá Alguma coisa ali Vou apertar o F aqui Tá? Vou apertar o 4 Certo? Meu Tá aqui com meus punhos Tá? Então deixa eu apertar aqui uma coisinha Pra vocês verem, ó No P Tá? Vamos ver aqui nosso inventário Tá? Vou botar minhas arminhas aqui Normal, tá? Tá aqui minha pele Né? Já tem mais armadura Deixa eu apertar o mouse Deixa eu ver aqui em estatística Estão com 331 de armadura, hein? Eu tinha 150 e pouco, né? Rapaz, agora sim, hein? Beleza? A gente vai tentar usar No cautear os caras Só na porrada Eles não ver nem o que aconteceu com eles No troll Vamos passando Vamos lá Eu vou só apertar o botão No meio do mouse Cheguei aqui Apertei o botão No meio do mouse E porrada E aí você? Porrada Cadê mais um cara aqui? Um cara aqui, ó Volta aqui, ó Lembra, hein? Oh, uma porrada Porrada Tem mais outro cara aqui? Agora fiquei invisível Agora é que complicou Agora ficou invisível Mas vamos lá Dá pra dar? Mais outra? Tô com armadura Forte, ó Eita Cadê o outro ali? Mais um pouquinho aí? E aí, mano? Seguinte Tô com armadura Porrada 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 Aí, pronto Entendeu, gente? Então vai... Rapaz, minha outra cheia de sangue, hein? Essa vai ser a nossa build E esse vai ser o nosso farm aqui, tá? Vamos aqui já Um bocadinho crime aí Desses caras Beleza? Então eu vou ficar aqui Pegando o nosso lootzinho E essa aqui vai ser a nossa buildzinha Pra usando aí As porradas Do braço de gorila Rapaz Ficou forte isso aqui, viu? Beleza? Ih, deixa eu apertar aqui O M Tem mais algum crime aí por aí? Então Agora, gente Eu vou fazer o quê? Vou começar a fazer as missõezinhas Secundárias E as missões primárias Que agora O bicho tá Tancudo E tá aí Forte pra caramba, tá? Então a gente vai usar Isso aqui pra poder fazer as missões Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo E essa é a nossa build Do Cyberpunk 2077 Nossa build aí De... Com a cibernética forte, hein? Deixa eu botar aqui no i Ah, rapaz Aí, ó Né? Estamos aqui com Braço de gorila Com as pernas, né? Turnazinhos fortificados Camuflagem E também Mais armadura Falou? Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Tchau Eita, rapaz Cyberpunk, rapaz É isso aí Valeu, gente Até mais